Olá pessoal, vocês estão chegando hoje no canal do Me Conhece, eu sou a Liza Mori Em vídeo de hoje eu vou abordar um tema que muitas pessoas sempre me perguntam, me questionam Em alguns casos bem curiosos E acredito que muitas pessoas que moram em outro país também recebem esses mesmos tipos de questionamentos Esses mesmos tipos de perguntas E algumas dessas curiosidades são bem peculiares que eu realmente não posso ajudar Então, vamos ao vídeo de hoje Sinto muito, mas eu não posso lhe ajudar Quando eu decidi fazer o canal no Youtube E até mesmo quando eu escrevia no blog Era mais contando as minhas experiências, minhas vivências E como é uma vida normal de uma pessoa que mora em outro país Também acredito que muitas dessas perguntas, esses questionamentos que venham também a me fazerem Seja porque a crise do nosso país realmente é muito grande Eu sei porque eu também tenho família no país Só eu realmente que acabei migrando, acabei indo para outro país Então a minha família toda está no Brasil Se realmente como está a crise no país, eu acompanho muito aqui de fora também Virou um desejo muito grande de grande parte dos brasileiros, muitos brasileiros realmente Querem migrar para outro país Então vamos dar algumas perguntas, algumas curiosidades que as pessoas me perguntam muito E solicitando a minha ajuda que realmente eu não posso ajudar Estão cinco questionamentos Essa é a número um, é a clássica que todos sempre perguntam para qualquer pessoa que mora em outro país Você me arruma um trabalho? Você não conhece ninguém que esteja precisando? Você não tem uma indicação de uma empresa que esteja procurando alguém? Eu estou aceitando fazer qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho Você não conhece ninguém que esteja precisando de babá? Para fazer limpeza? Trabalhar com uma garçonete? Cuidadora de idoso? Não gente, infelizmente eu não conheço ninguém que possa empregar ninguém Eu não conheço nenhuma agência de emprego Quem acompanha aqui o canal sabe que eu não trabalho Então não conheço ninguém também Não estou precisando de nenhuma babá para poder cuidar da minha filha para eu poder trabalhar Então realmente essa é uma questão que Infelizmente questão de emprego, de imigração Realmente eu não posso ajudar E a questão número 2 Lisa, me apresenta um suíço? Ou Lisa, seu marido não tem um amigo que eu possa apresentar? Lisa, você conhece algum site de relacionamento que eu possa conhecer algum suíço? Não gente Não conheço nenhum site de relacionamento Essas questões sobre marido, sobre conhecer algum suíço Sei que essas questões se deram ao fato de eu ser casada com um suíço Só que eu não conheci meu marido na internet Não critico quem procure relacionamento com estrangeiros na internet Estou contando o meu caso Eu, Lisa, não conheci meu marido pela internet E não conheço nenhum site de relacionamento Você pode se relacionar com um suíço na internet Então sinto muito Essas questões amorosas Eu não posso ajudar 3 Essa foi bem curiosa Porque foi um rapaz que me perguntou Como que poderia ir para a Suíça para trabalhar e tudo mais Então eu expliquei a ele Como o fato, como são As burocracias para quem quer trabalhar na Suíça Procura uma agência de emprego E tudo mais Para quem é brasileiro Passa a parte brasileiro Tem que procurar uma agência de emprego Para poder achar uma vaga Para a empresa te contratar E te dar o visto de trabalho Para trabalhar aqui na Suíça Expliquei os casos Que se pode vir para cá Ou se ele tivesse cidadania europeia Era um pouco mais fácil E tudo mais Ele não tem cidadania europeia E ele perguntou se eu não podia indicar alguém Que cedesse para ele uma cidadania europeia Para ele poder vir para a Suíça Então, questões de cidadania Também não posso ajudar 4 Essa é muito pedida aqui Muito pedida aqui Nas minhas mensagens No Face E no canal também Se eu não consigo arrumar ninguém Para a hospedagem na Suíça Não Não conheço ninguém Que possa hospedar Essa me perguntam muito Ainda mais quando São pessoas religiosas São pessoas religiosas Da igreja católica Ou até mesmo Pessoas evangélicas Me perguntam se eu não posso Apresentar nenhum irmão da igreja E até mesmo algum pastor Que o aceite Que aceite essas pessoas A irem para a residência Ficar em casa Não, gente Eu não conheço Nenhuma ordem religiosa Que aceite Hospedar Ninguém Essa questão de hospedagem Eu não sei quem hospeda Algumas pessoas me dizem Que tem pessoas da igreja católica Que hospedam Não sei informar Então Questões de hospedagem Não conheço Não conheço Realmente Questões de hospedagem Sinto muito Mas eu não posso ajudar E a número 5 Duas pessoas me procuraram Para essa questão Para procurar parentes Aqui na Suíça Uma das pessoas Até se chateou comigo Porque a pessoa Que ela queria que eu procurasse Mora aqui no cantão de Friburgo Não tem como procurar Para incomodar Uma pessoa Em sua residência No seu lar Para dizer Que a família Está procurando Eu não tenho como procurar Pessoas parentes De ninguém aqui Mesmo sendo no cantão de Friburgo As duas pessoas Que queriam que eu procurasse A família É porque Quer vir para a Suíça E o único parente Que mora aqui na Suíça Que poderia ajudar E dar um suporte São esses parentes Que moram por aqui Só que Eu não tenho como Procurar ninguém Porque aqui Se preserva muito A privacidade da pessoa Não é questão De má vontade minha E nenhuma dessas questões Que eu citei Não é questão De má vontade minha Porque as vezes As pessoas Se chateiam por isso Gente Eu não tenho como Fazer isso Então é um pouco complicado Imagina ficar caçando Parentes de alguém Aqui na Suíça Realmente Não tem condições Gente Então questões Esse tipo de questões Sinto muito Infelizmente Eu não posso ajudar Não é má vontade Porque aqui no canal Eu faço só Dar informações A única coisa Realmente que eu posso Estar ajudando vocês Aqui no canal É somente Com informações Ou com as minhas Experiências Então Questões Relacionadas a esses temas Sinto muito Realmente Mas não posso ajudar Questões que eu posso ajudar Com informação Sim O meu canal é informativo Tem vários vídeos Com curiosidade Com informações Sobre burocracias Aqui na Suíça Mas questões particulares Relacionadas a esses temas Subburocracias Eu podendo informar Eu sabendo Eu sabendo informar Sem problema nenhum Mas essas questões Mais particulares Assim Realmente Sinto muito Não é má vontade Mas realmente Eu não posso ajudar Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Estou no Instagram Rubens Amor E vida na Suíça Beijo pessoal Fiquem com Deus Tchau E até o próximo vídeo Tchau